Há uma semana esse problema está acontecendo aqui na rua das Candeias Esse aqui é um buraco que foi providenciado por um caminhão que passou exatamente aqui nesse local E afundou a rua E o detalhe é que existe aqui uma tubulação de água da rua que vai para as casas E segundo aqui as moradoras e os moradores também Depois que esse buraco foi feito aqui pelo caminhão Eles suspeitam que a água esteja vazando por debaixo da terra Inclusive, prova disso é que está faltando água nas casas E aí a telespectadora não está aguentando mais Uma semana já com esse problema aqui na porta da casa dela e a falta de água também É, eu fui lavar roupa hoje, a água estava muito pouca Mas isso aí é um problema, né? Porque fica faltando água para a gente aqui E aí é uma coisa que não tem como Diz a vizinha que veio aqui hoje o fiscal, mas foi que não falou nada para ela O centro linha dura sempre passa primeiro, né? Aham, sempre linha dura na frente O detalhe é o seguinte, tem aqui o talão de água também Esse mês cobraram de você R$ 28,00 Você acha que por causa do vazamento aumentou a conta? Eu acho que é, veio R$ 11,50 o mês passado E por causa desse buraco veio esse preço O caminhão estacionou aqui nesse local para fazer aqui o abastecimento do comércio E a rua cedeu, né? Aí fundou, aí foi, aí afundou esse buraco aí Era para eles ter consertado até em dia e não, até hoje não consertou Tem como você mostrar para a gente lá a torneira? Como é que está se lavar? Vamos acompanhar aqui dentro da casa? O pessoal que paga uma conta de água, você vê, aumenta aqui na conta de água E de repente eles não têm a água, né? Para fazer as suas necessidades do dia a dia Lavar louça, de repente limpar a casa É, agora está com a pressão Final de tarde, agora está com a pressão melhor Tá, agora está, mas de mais cedo eu custei lavar louça Eu estava lavando essa louça e eu fiquei, qual é a tarteira? A água estava vindo bem pouquinho, estava isso aqui de água, ligado tudo Me explica uma coisa, aqui na rua Candeias, é que suma, falta água? Não Depois que o buraco? Desde quando eu moro aqui, não Agora, depois desse buraco aqui que veio faltar um pouco de água Aumentou a conta E aumentou a conta Eles querem que façam o que precisa ser feito ali Eu quero de convidência, né? Eu vou mudar daqui mais do dia Não é só eu que moro aqui, tem muita gente que mora aqui Que esse buraco pode prejudicar a rua, não só a rua, mas o bairro também Motoqueiro transitando aqui na rua das Candeias Imagina esse percurso feito à noite É uma surpresa para o motociclista De repente pode até estar com a criança na garupa da moto E acontecer um acidente por causa disso aqui, ó